Olá pessoal, hoje eu quero aplaudir, aplaudir de pé, se possível, uma mulher que fez um vídeo, acho que um dos melhores vídeos que eu já vi na internet. Por favor, assista esse vídeo até o final. O problema não está no ladrão corrupto que foi colo não, nem na faça que foi lula. O problema está em nós como povo, porque a gente pertence a um país onde a esperteza é a moeda que é sempre valorizada. É um país onde a gente se sente o máximo porque consegue puxar a TV a cabo do vizinho. A gente estrauda a declaração de imposto de renda para poder pagar menos imposto. Onde há pouco interesse pela ecologia, onde as pessoas atiram lixo na rua e depois reclamam do governo porque não limpa o esgoto. Saqueia as cargas dos veículos acidentados, camarada bebe, depois vai dirigir, pega um atestado sem estar doente só para poder faltar no trabalho. Viaja a serviço de uma empresa, o que é que ele faz? Se o almoço for 10 reais, ele pede a nota fiscal de 20, entra no ônibus e se senta. Se tem uma pessoa idosa, se faz que está dormindo. E quer que o político seja honesto, o brasileiro está reclamando de quê? Como matéria-prima desse país, a gente tem muita coisa boa, mas a gente falta muito para a gente ser o homem e a mulher que o nosso país precisa. Porque eu fico muito triste quando uma pessoa, ainda que Dilma renunciasse, hoje o próximo seria a suceder, ela teria que continuar trabalhando com essa mesma matéria-prima deceitulosa. Que somos nós mesmos como povo. E não poderá fazer nada, porque enquanto alguém não sinalizar o caminho destinado a erradicar primeiros vícios que temos como povo, Ninguém servirá, não. Nós é que temos que mudar. Um novo governante, um mesmo brasileiro, não pode fazer nada, não. Antes da gente chegar e culpar alguém, botar a boca no trombone, a gente tem que fazer uma auto-reflexão. Fique distante do espelho, você vai ver quem é o culpado. E eu espero que nessa próxima eleição, dessa vez, o Brasil todo, ele tenha noção do que realmente significa o poder de um voto. Fique distante do espelho, você vai ver quem é o culpado.